Notícia urgente, foi revelado um dos piores segredos do INSS e eu quero compartilhar com vocês que fazem parte aqui do canal Drone Diário e já deixo um convite para você que ainda não é inscrito e também quer fazer parte, aproveita essa oportunidade de ficar informado já se inscreva agora e ative o sininho das notificações porque eu não cobro nada por esse trabalho informativo que eu faço todos os dias na intenção de ajudar as pessoas não esqueça de compartilhar esse vídeo agora nas suas redes sociais, no seu Facebook para que o maior número de pessoas tenham acesso à verdade sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe a todos que estão assistindo esse vídeo quero deixar aqui um forte abraço de agradecimento ao carinho das pessoas que têm deixado aqui os seus comentários muito obrigado a todos vou pedir para você já deixar aquele like, aquele joinha para eu me organizar aqui na agenda que são muitas as informações em greve desde o finalzinho de março de 2022, para ser mais exato, desde o dia 23 de março contra a falta de condições de trabalho e também reajuste de salário os trabalhadores aí, os servidores, as servidoras do Instituto Nacional do Seguro Social fizeram uma denúncia sobre o atual governo Jair Bolsonaro que está usando aí algo que pode prejudicar as pessoas então vou pedir para você me acompanhar aqui para a gente revelar essa denúncia e não esqueça de compartilhar a fila do INSS que tem aí cerca de 1.800.112 segurados esperando para serem atendidos por um médico perito segundo informações que vem hoje do Ministério do Trabalho e Previdência agora tem aí as vítimas desse recurso que eu diria até um pouco criminoso que está sendo utilizado pelo governo todos esperam para receber benefícios como auxílio acidente, auxílio por incapacidade temporária que é o antigo auxílio doença a aposentadoria por incapacidade permanente a antiga aposentadoria por invalidez e é lógico, aquelas pessoas que não tiveram condições de pagar também que tem que ser assistidas pelo Estado que estão aguardando o benefício de prestação continuada o BPC da LOAS Lei Orgânica de Assistência Social existe há mais de três meses para reduzir aí a fila de uma resposta do INSS a direção do Instituto decidiu fazer análises de pedidos de concessão de benefícios por meio de inteligência artificial ouça bem o que eu estou dizendo não sou eu que estou inventando isso estou trazendo uma informação para vocês uma notícia eles estão utilizando recursos de inteligência artificial achavam que com isso daria um andamento mais rápido aos quase dois milhões de processos parados na época mas não deu muito certo a denúncia de que a Secretaria Geral do Sindicato dos Trabalhadores do Seguro Social e Previdência Social do Estado de São Paulo está fazendo aqui através da sua representante a Vilma Ramos o problema segundo a dirigente dos representantes dos funcionários do INSS é que sem a visão do servidor da pessoa do ser humano do trabalhador do INSS capaz de detectar falta de algum documento que deveria ali estar junto então a detecção através do trabalho do funcionário do INSS naquele seu pedido a falta de documentos que deveriam ser juntados a esse processo e a tal inteligência artificial simplesmente nega o benefício sem informar ao segurado os motivos dessa recusa aumentando ainda mais a fila de espera do INSS então vou pedir para você já compartilhar aqui eu vou continuar com o vídeo explicando aqui nos últimos três meses garante aqui a representante dos funcionários do INSS que esse sistema de inteligência artificial utilizado pelo INSS vem indeferindo mais de 300 mil benefícios vem negando mais de 300 mil benefícios sendo a maioria assistenciais para pessoas de baixa renda possivelmente indevidamente já que o processo de análise para ver se a pessoa tem direito de estudo para ver se a pessoa tem direito não passa pelo profissional pelo servidor pelo funcionário do INSS que pode orientar quem precisa como preencher esse pedido inclusive quais os documentos que estão faltando normalmente quem procura o INSS são pessoas mais simples principalmente aqueles que precisam do benefício de prestação continuada o amparo social do INSS o LOAS são pessoas pobres até idosos acamados que precisam ir a uma agência para tirar dúvidas um servidor um funcionário pode orientar a não incorrer em erro na hora do preenchimento e não uma inteligência artificial outro problema detectado pelos representantes aí dos funcionários do INSS é o processo indeferido que volta para a fila então vamos lá o processo negado ele volta para a fila quando essa inteligência artificial se falta por exemplo algum documento um RG por exemplo a pessoa que teve o processo negado indeferido ela vai entrar com a ação de revisão provavelmente vai procurar um advogado especialista para estar ajudando alguém com algum conhecimento e aí volta para a fila novamente é o que explicam os funcionários e os representantes dos funcionários do INSS a redução de filas ela é artificial ela não é real e eu vou explicar para vocês eu quero que vocês compartilhem essa denúncia para que vocês entendam dessa greve aqui a fila do INSS que tem milhões de pessoas aguardando por uma resposta teve uma denúncia o problema segundo dirigentes é que sem servidor capaz de detectar a falha de documentos junto aos processos a coisa não funciona então o que eles estão fazendo eles estão utilizando veja bem robôs exatamente isso e robôs não fazem a interação humana não identificam que um pedido irregular pode ser por falta de um documento e não que o segurado não tenha direito àquele benefício essa é a principal crítica que eles estão vendo aí e portanto o uso de robôs quando um robô analisa se falta algum documento a pessoa que teve o processo negado vai provavelmente entrar com outro processo vai entrar na fila novamente fazendo uma revisão em busca dos seus direitos então essa informação é importantíssima vocês compartilhem a denúncia de que o INSS está usando robôs para analisar requerimentos de pedidos de benefícios e as máquinas estão negando milhares de trabalhadores e trabalhadoras que de um direito aí garantido pela legislação brasileira então o INSS usa robôs para analisar pedidos de benefício de milhares de segurados que são negados temos relatos aqui de funcionários do INSS de pelo menos 300 mil pessoas com pedido negado devido a esses robôs que são esses robôs são inteligências artificiais é como se o computador fizesse o processo para analisar o seu pedido então vamos lá com a falta de cerca de 10 mil trabalhadores porque muitos se aposentaram e o governo não fez concurso público nem o governo Lula nem Bolsonaro nem Michel Temer ninguém fez nem Dilma a questão é tem que contratar funcionário eles foram deixando ao contrário nós vimos aí infelizmente eles contratando militares que não entendem do trabalho de INSS para recompor essa mão de obra e o pior de tudo se era para o atendimento ao público contrataram eles justamente na pandemia quando o INSS ficou fechado então ganharam milhões de reais sem fazer absolutamente nada dinheiro que poderia ser usado pelo menos para qualificar os funcionários do INSS porque as leis mudam todos os dias e precisam de estudo eu sou obrigado a ficar estudando a todo instante ainda paga hoje cerca de 50 reais a mais para os funcionários do INSS analisarem os benefícios o INSS tem alertado de que está trabalhando para a fila de espera diminuir o que é uma mentira para a população você está sendo enganado já que quem mais precisa tem tido que os seus benefícios estão sendo negados a fila deve estar ainda maior do que os dados divulgados pelo governo desde que os médicos peritos entraram em greve no final de março de 2022 os pedidos se acumularam então devem estar represadas de 600 a 800 mil a mais só de perícias do que precisam ser reagendadas ter um novo agendamento a associação que representa os funcionários do INSS garante que a fila pelo reagendamento ela é menor segundo eles houve aí menos de 320 mil remarcações de exames periciais durante desde o início da greve dos funcionários do INSS A espera para conseguir um atendimento também a fila é longa está há cerca de 60 dias dois meses para ter um atendimento segundo informações do governo enviadas ao congresso nacional na edição da medida provisória que está causando aí muita confusão é a medida 1113 que tenta implantar a perícia médica sem a realização de exame pericial os médicos peritos estão em greve pedindo também aí aumento de salário como os demais servidores públicos em todo o Brasil a questão aqui que eu não canso de falar é sobre o desmonte do INSS que começou lá em 2015 2016 os governos não investiam na previdência social que tem causado aí um prejuízo enorme enquanto não for investido na previdência social que na realidade para quem entende o INSS na realidade é um seguro um seguro para aquele que colaborou a vida toda para sustentar esse país dando seu sangue o seu suor na hora que ele tiver um imprevisto como uma doença ou mesmo um acidente para que ele possa ser amparado até que ele possa se recuperar ou se ele não for recuperado nunca mais que ele possa ter ali o sustento da sua família é um seguro social da mesma maneira as pessoas que tem ali os benefícios programáveis a pessoa que vai aposentar por idade por exemplo ela teria o sonho realizado ali do descanso da sua aposentadoria mas isso não está acontecendo por quê? por falta de interesse no governo de investir o dinheiro que é do INSS dentro do INSS ao contrário disso eles distribuem o dinheiro para outras outras vamos dizer assim outras funções aí vamos colocar dessa maneira outros projetos não que não sejam necessários mas o dinheiro do INSS não vai para o INSS então complicadíssimo compartilha aí que o pessoal está querendo saber por que estão negando benefícios o INSS está usando inteligência artificial são robôs ou seja você manda para o sistema o sistema analisa fala não tem direito nega aí isso cria outra fila uma fila de recursos sem contar na fila que vai explodir em 2022 que é a fila de pessoas entrando na justiça contra o INSS na dúvida procura um profissional de carne e osso não vai procurar um robô aí procura um advogado perto de você para que ele possa analisar com o carinho que você merece vamos dizer assim com a atenção que você merece o seu processo para saber se você tem direito ou não algumas pessoas perguntam aqui nos comentários e não é por falta de vontade o que eu tenho mais nesse mundo é vontade de trabalhar mas eu posso prejudicar você se eu der uma resposta para você se você tem direito a um benefício ou não sem eu estudar a sua documentação de verdade então eu preciso pegar nas mãos o processo então não tem como responder perguntas pessoais genérica eu respondo quando serve para todo mundo mas perguntas pessoais ah eu tenho tantos anos eu tenho tal doença você precisa de um profissional valorize o advogado aí da sua cidade da sua região ele vai ajudar você e eu vou continuar ajudando você trazendo as informações compartilhe essa bomba aqui enquanto nós estamos aqui aguardando uma resposta o INSS está utilizando inteligência artificial para dar a resposta para você o que pode levar a um erro pode levar a uma negativa aí existem duas situações ou você aceita que você não tem direito ou você corre atrás do seu direito procura um profissional vai para a justiça para buscar o seu direito fiquem com Deus muito obrigado a todos daqui a pouco eu volto com mais informações peço desculpas às pessoas que se sentem incomodadas com a verdade mas a verdade tem que ser dita nada pode substituir a ação do homem a máquina nunca vai substituir o ser humano nas questões em que merece uma atenção maior um estudo uma análise se fosse assim seriam substituídos os juízes de direito todo mundo seria substituído por máquinas mas eu gosto da sua opinião espero que você comente para eu saber se você concorda com essa situação que está acontecendo não é inscrito no canal já se inscreva ative o sininho das notificações para receber os vídeos daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo meu muito obrigado pela presença de todos até o próximo vídeo e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto